Esse aqui é um instante de super máquinas, há tantos casos que me chamam a atenção, como esse Fox RS, uma Ferrari cor de rosa, mas também o que mais me chamou a atenção foi esse Cadillac conversível. Antigo, super conservado, muito bonito, o interior é vermelho, mais um ali na... E aí